E aqui estou galera, olha só, de participar da filmagem hoje, estou aqui no Bruto Maroni e melhor, deixa eu mostrar aqui para vocês, aquela ali é a que eu quero para me treinar, está vendo? Gente, olha para o meu canal do Youtube, sabe? As meninas aí, essa é a instrutora Marcinha, quer treinar com ela, não é Marcinha? A gente dá altas risadas e aí mostrar um pouquinho para vocês das carretonas, gente, olha só Esse é o mundo que a Grace Kelly vive agora, olha as Scanias, que coisa mais linda Gente, é claro que eu vou perto para mostrar para vocês, tem tudo que é cor, olha, tudo que é cor do Mercado Livre, tem tudo que é cor Olha só o tamanho das bichas, eu não dou nem tamanho, o pessoal está dormindo com certeza, por esse motivo eu não vou estar mostrando muito Mas estou por cá, vim fazer a filmagem hoje para o Dia da Mulher e espero que vocês gostem Daqui a pouco eu filmo mais um pouquinho, que eu já vou embora, gente, já vou embora, porque eu estou aguardando para fazer a escolinha, tá? Isso mesmo, estou aguardando para fazer a escolinha, tem toda uma fila, tem que esperar Porém, eu já sou funcionária da Maroni, já tenho o crachá, olha aqui, ó, rosinha, já tenho o crachá, já sou funcionária, mas eu tenho que aguardar para poder fazer essa escolinha E olha o que eu vou aprender lá, o engate, o desengate, vou aprender todas essas partes aqui da carreta, gente, tudo, tudo, tudo Com a instrutora Marcinha E vou aprender também, é, manobrar nas doca, porque parece que não, mas é difícil manobrar nas doca, tá bom? Daqui a pouco eu volto, amores, beijo! Tá bom!